Na última sessão, acabámos com algumas questões sobre ideias de linguagem, não é? E como é que os novos falantes, através do conceito dos novos falantes, nos podem começar a repensar um pouco as ideias de aprendizagem, aquisição, socialização, identidade, identidades de falantes, identidades de novos falantes, em espaços multílicos complexos e a partir da experiência vivida dos falantes multílicos. Portanto, aquilo que isto é bom, porque hoje, à tarde, aquilo que vamos fazer, depois de termos andado para as experiências políticas, todas um bocadinho sustentadas da ideia de que o turismo era materno, e não sobe, e nas experiências de linguização linguística, no intrigue e no grandez. O que é que está, de facto, ali a bloquear as experiências? O que é que pode ser fechar, ou que esteja ali a bloquear as experiências? Então, a ideia, hoje à tarde, a ideia é focar a nossa atenção em falantes, não é? Falantes milíngues, multilingues, cruzam fronteiras sociais e linguísticas, adotam a se adaptam aos nossos espaços linguísticos. Partimos, por isso, de uma perspetiva multilingue, não é? Sobre o conhecimento e o repertório linguístico destes novos falantes, com um contínuo entre forma e função, e neste painel pretendemos colocar em diálogo as perspetivas linguísticas, sociolinguísticas, educativas, sociolinguísticas, econômicas, políticas, que usamos para identificar e avaliar saberes nos vilinhos de nós falamos. Quais são estas perspetivas e como é que elas permitem identificar e avaliar saberes, ou não permitem identificar e avaliar saberes? É esta, acho que é uma descrição. Também está em causa, quando estamos a falar dos casos. Multilingues, não os falantes, não é? E, portanto, estamos olhando para as dinâmicas de desenvolvimento e negociações de conhecimento dos seus reportórios, nos espaços de vida e de sobrevivência cotidiana. Ok? E, portanto, aquilo que vamos falar hoje, e depois eu aderir a palavra à Vera, vamos debater falantes, competências, saberes, reportórios, espaços de visualização e novas práticas multilingues, que encontramos nos espaços em que participamos como falantes ou gerimos a diversidade línguística. E, na apresentação dos trabalhos, motivações afetivas, tal como dissemos no início, cada participante tem que fazer o seu trabalhinho de casa, foi, no máximo, eu agradeço a disponibilidade de todos, porque sabemos que isto levará tempo, não é? A ideia é responder às seguintes questões falantes, quem são, mas eu tenho um PowerPoint para vocês. Dinâmicas, como se valorizam, autenticam e legitimam os seus conhecimentos, que instrumentos são utilizados para este fim ou por propósitos, e espaços, como se cruzam os espaços linguísticos, culturais, profissionais, institucionais e identitários, e como se constroem estes espaços. E, finalmente, que tensões e respostas criativas surgirem no cruzamento de seus espaços para a participação cívica e gestalantes, e como se desenvolvem políticos unificados familiares, locais, nacionais e transnacionais. Mas a ideia é espaços, colantes, dinâmicas e tensões criativas para a publicidade. que tem, digamos, que temos um contato de interesse, que tem um convívio que está aqui, então estamos visivos que estão com os espaços das instituições de europeias, que é necessário ter conhecimento por umда e das medições comunitárias, como que, então, o que nos muda, em que, não sei se ocorre, mas se acontece que o espaço é na cidade e na cidade. E estamos visíveis para a sua casa um dos espaços, mas é, sobretudo, um dos espaços para a sua vida. Portanto, eu sou professora de português, trabalho no Deputamento de Escolas de Aldar Moreira, também sou formadora na área da Língua Cabo-Vidiana e do Português do Bananqueira e de Educação e de Culturalidade e tenho andado envolvida em alguns projetos, portanto, em interno de português desde há uns anos a este ano. Eu nasci em Cabo Verde, portanto, eu sou uma daquelas Cabo-Vidianas que fui diretária à Avenida Miel, porque temos muitos Cabo-Vidianos em Portugal que não conhecem sequer Cabo Verde, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o país, mas eu nasci em Cabo Verde e continuei a manter o laço estreito com Cabo Verde. Cheguei cá com seis anos de idade e, portanto, já estou cá no estado de Verde e esta mudança e esta diferença entre estar em Cabo Verde e estar em Portugal e ter uma vivência de imigrante em Portugal, fez com que o meu percurso, se calhar, fosse muito diferente de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também muito igual a muitos outros imigrantes que saem do seu país de origem para um outro país, àquela altura, uma ajuda melhor. E, nessa altura, portanto, o meu pai veio primeiro e, passados os três anos, havia eu, a minha mãe e o meu irmão. E, portanto, o processo de regrupamento familiar foi o que me trouxe até cá. E, portanto, já está-se lá há mais de 40 anos. Os meus slides têm, sobretudo, aliás, só têm imagens. Esta imagem é recente. Esta imagem tem a ver com a escola que eu gostaria de ter tido em Cabo Verde e que não tive. Eu só andei um ano na escola em Cabo Verde. Andei na pré-primária. Naquele tempo, a pré-primária era obrigatória em Cabo Verde. E, nesse único ano que eu estive na escola, eu detestei a escola. Eu odiei a escola. E, muito sempre, comecei a ter dores de pauta-brica para ir à escola. E, portanto, ir à escola era um motivo. Porque eu era supostamente obrigada a falar de uma língua que não me dizia nada. Não tinha qualquer contato com o português. E, mesmo na pré-primária, as aulas, portanto, já eram em português. Embora fossem ainda naquela fase de apodilizar as minhas letras e tudo isso. Mas era do nosso. Porque entrar na porta da escola para dentro era sempre um contacto com um meio que era hostil. E, portanto, a minha visão na escola, em Cabo Verde, o retrato que eu tinha e que, de alguma forma, ainda tenho e que existe em Cabo Verde, é exatamente esse. As crianças chegam à escola e são submetidas a um teste de resistência ao sufrimento até superarem essa fase. Portanto, eu, aos três anos, vim para Portugal. Entrei para o primeiro ano. Esta imagem não é do meu primeiro ano, é do meu terceiro ano. Portanto, eu, quando cheguei, não falava português, como é óbvio. E a estratégia de sobrevivência foi entrar no domínio e sair calada e era bem comportada. E todos os professores adoram os alunos bem comportados. São ótimos alunos. São invisíveis, estão ali, não perturbam. E, portanto, são excelentes alunos. E, então, não apresentaram problemas de comportamento. Não interrompiam as aulas. E, portanto, não se sabia se eu falava uma ou outra língua, porque isso nem sequer era questionado. E, portanto, também não tem falado mal da minha língua, porque se eu portasse mal ou se eu até participasse nas aulas, isso era visível. Mas, de facto, como eu entrava no domínio e saía calada e portava-me bem, portanto, não havia problemas de maior. E, portanto, durante os meus, sobretudo durante o primeiro ano, aliás, eu não tenho memória do meu primeiro ano de escola em Portugal. Não tenho. Foi uma memória que se apagou completamente. Não tenho nem memória. Sei que foi na mesma escola, na mesma sala de aula, que foram os três anos seguidos. Mas, não me lembro nem da professora, os colegas eram os mesmos, mas não tenho memória do primeiro ano. Apagou-se completamente. No segundo ano, tive esta professora, que, naquele tempo, em 1977, naquela hora de 77, mas em 76, quando eu fui para o segundo ano, ela já tinha noções de interculturalidade que não se falava de todo na altura. E, portanto, eu identificava-me com ela, de alguma forma, porque ela também se sentia estrangeira na escola. Ela tinha vindo recentemente ao Alentejo, estava naquela escola, e, então, nós éramos as imigrantes lá no fim. E, portanto, e isso, de alguma forma, acabou por nos aliar, e, portanto, esta professora foi, e é, a minha referência ao nível da escola e ao nível da minha integração. Se calhar, se eu não tivesse nesta professora, nós vamos caminhar aqui convosco. Provavelmente, não sei. E, portanto, aqui já é mais tarde, aqui isto já foi no nono ano, portanto, como vêem, nunca estive em turmas multicoloridas, porque não morava na Amadora, ou noutros bairros que têm uma grande comunidade de Cabo Verdeira, e, portanto, também não havia razões, por assim dizer, para pôr em causa, portanto, nesta altura não havia problema de participação, porque já tinha passado essa fase no primeiro ciclo, portanto, no terceiro ano, eu já era uma aluna participativa. E, depois, também, quando tive aquele sentido daquela professora primária, portanto, as coisas foram evoluindo, e, à medida que fui dominando a língua, depois já ninguém me calava, não é? E, portanto, esta situação, portanto, isto era uma fotografia do secundário, o impresso pela língua materna sempre existiu, porque nós, em casa, nunca deixámos de falar o crioulo em casa, portanto, a política lá de casa era, em casa, os pais ensinam aquilo que sabem, que é o crioulo, e vais aprender o português na escola. E, portanto, foi isso que se anotou lá em casa. E, tanto eu, que sou a mais velha dos meus irmãos, como os meus irmãos já nascidos em Portugal, todos falamos crioulo, como qualquer Cabo Verdeano nascido em Cabo Verde, e também falamos português, até com sotaque alfacinha, como muitos portugueses não têm. E, portanto, nós sempre estivemos muito ligados, não nos desligámos nunca de Cabo Verde. Portanto, a família era grande, eu tenho mais quatro irmãos, não era possível fazermos sempre as viagens a Cabo Verde, mas ia um, ou ia um, ia outro com o tio, ia outro com o outro familiar que ia para Cabo Verde, e estivemos sempre ligados a Cabo Verde, e mesmo os irmãos nascidos cá, sempre tiveram também esta ligação à terra. E, então, mas as coisas do interesse pela língua materna a sério, surgiu aos 14 anos, quando o meu pai foi, uma das vezes, a Cabo Verde, e me trouxe aquele livro, portanto, que está ali a carta, que é um livro de poemas escrito em Cabo Verde, portanto, foi o primeiro contacto que eu tive com o material escrito em Cabo Verde. E aquilo, para mim, fez toda a diferença. Porque, a partir dali, eu comecei a procurar, a procurar coisas em Cabo Verde. E, então, a outra fotografia que está ao lado, já foi no secundário, no décimo ano, havia uma atividade sobre poesia e que nós podíamos apresentar no poema, e eu fui apresentar o poema em Cabo Verde. Portanto, foi a primeira manifestação pública, por assim dizer, na escola, da minha língua materna, sem que, portanto, num contexto que, supostamente, a minha língua materna não devia entrar. Depois, também, mais tarde, não muito mais tarde, uma das vezes que o meu pai me levou à Associação Cabo Verde de Lisboa, eu encontrei lá uma revista, que era esta revista Imigração, que era uma revista do Instituto das Comunidades, Portanto, não era, na altura, chamava-se Direção-Geral de Imigração e Serviços Consulares, que tinham esta revista, que, no fundo, era uma revista sobre os carpe dinos da diáspora e tal. E, então, eu escrevi para Cabo Verde e pedi para me enviarem esta revista, e passaram a enviar-me para casa regularmente esta revista. Portanto, os contactos foram andando. Depois, fiz a minha licenciatura, e, portanto, fiz um percurso escolar normal, sem reclamações, e, portanto, a questão da língua materna ser um impecílio para a aprendizagem da língua segunda na minha família não se aplica, apesar de falarmos todos os dias a língua materna, e, portanto, depois da licenciatura, quando fui para a escola trabalhar como professora, apercebi-me que, de facto, os professores diziam coisas horríveis acerca dos alunos de estudos em Cabo Verdeano, e eu era uma delas. Portanto, eu já me tinha apercebido, durante a formação inicial, que eu tinha todos os requisitos para fazer parte do grupo que, portanto, vem dos números do insucesso. Família numerosa, língua materna diferente da escola, baixo poder econômico, portanto, o nível de literacia baixo da família, enfim, havia, portanto, uma série de requisitos que eu preenchia para ter um resultado contrário àquilo que tinha. E, então, depois de... Quando, já como professora, frequentei uma vez uma ação de formação de Língua Alfeitor Pinto sobre a diversidade jurídica na sala de aula. E a minha participação nessa formação foi importante para dar o passo seguinte. Eu apresentei o trabalho sobre a língua Capo Verdeano nessa formação, e o qual o feitor pinto sugeriu-me que seria bom partilhar as informações que tinha sobre a língua Capo Verdeano com outros colegas. E, então, comecei a fazer pequenas sessões de formação sobre a língua Capo Verdeano. Depois, pedi a certificação como formadora e passei a dar formação creditada, o que, de alguma forma, passava a legitimar essas formações porque davam créditos como qualquer outra formação contínua de professores e comecei a ser procurada para as ações de formação, não só para professores, mas também para outros públicos. Aquilo panflete que está ali foi numa ação de formação que foi pedida pela Câmara da Moita não só para professores, era para diversos públicos, aberto às pessoas do Conselho, e houve várias participações polícias, assistentes sociais, pessoas de diversas áreas que, sobretudo que trabalharam na área social, mas também pessoas de diversas áreas que se interessavam pelas questões da unidade. Mais tarde, portanto, mais tarde, a FII vinha fazer um mestrado em relações interrelatorais e mais tarde surgiu então a possibilidade de participar num projeto do EUTEC, portanto, que era a universidade, que vinha na sequência de um projeto anterior, que era a Universidade Linguística na Escola Portuguesa, onde tinham feito um adjuntamento e tinham chegado à conclusão que a comunidade carverdiana, portanto, já sabia que na altura era uma unitária em termos de comunidade imigrante e que a língua mais falada nas escolas portuguesas a seguir ao português era o cabo de diário. E então, na sequência desse projeto, o EUTEC apresentou a Agrobrinkian um projeto de ensino biolingue, de educação biolingue, para financiamento. O projeto foi aprovado para duas filhas biolingues, uma de português mandarim e outra de português cabo de diário. A turma de português mandarim não avançou porque não se conseguiu reunir numa mesma área geográfica 10 alunos de origem chinesa para integrar o primeiro ano. E depois, portanto, o mais a turma de cabo de diário avançou. Esta fotografia que aqui está é uma fotografia do carreiro de uma aluna no primeiro ano, portanto, de janeiro, portanto, com 4 meses de aulas, que começou a escrever em cabo de diário, uma aluna portuguesa usa, que começou a escrever em cabo de diário intuitivamente. portanto, porque a nossa ideia inicial não era começar a escrever no primeiro ano, porque havia alguns recenhos se isso podia ou não atrapalhar, e então, mas a partir desta altura resolvemos que era, de facto, preciso escrever, e escrever de uma forma regrada, por assim dizer. Depois, portanto, estes meninos tiveram 4 anos de cabo de diário e de português, tinham uma hora diária de língua cabo de diário, portanto, e no final do 4º ano, eles foram a cabo verde, concretizaram, de facto, o sonho, ir a cabo verde. Este sonho começou a vir a ser a partir do 2º ano, porque eles, desde o 1º ano, trocavam correspondência com uma turma em cabo verde no mesmo ano de escolaridade. Portanto, isto aqui foi depois, no dia da nossa despedida de cabo verde para cá, portanto, temos os meninos de lá e os meninos de cá a despedirem-se. Depois, mais tarde, eu apresentei, portanto, inscrevi-me para fazer um doutoramento, inicialmente, quando me inscrevi para um doutoramento, até estava a pensar em fazer algum trabalho relacionado com o projeto bilingue daqui. Mas depois, pensei melhor e achei que seria de propor ao Ministério da Educação de Cabo Verde um projeto de educação bilingue para Cabo Verde. E o projeto foi aceito, mas demorou 3 anos a ser implementado. Mas, no ano de 2013, 2014, arrancou, e, portanto, arrancou com duas turmas, uma na cidade da praia e outra numa escola do interior, que, por acaso, era aquela escola onde eu andava na pré-primária. E, portanto, fiz questão, porque eu tinha a possibilidade de sugerir as escolas e sugerir a escola onde eu tinha andado na pré-primária e uma escola da cidade da praia, com a qual já tinha tido contato anterior no âmbito do projeto daqui de Portugal. Portanto, este projeto foi aprovado para 6 anos de escolaridade. Os alunos têm metade do tempo em Lula de Cabo Verde oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação para crianças feita em Cabo Verde, porque já tinha ali um projeto anterior nos anos 80, mas para a educação de adultos. E, agora, o projeto que foi, portanto, que está decorrendo em Cabo Verde, os alunos passaram este ano para o quinto ano. O projeto tem estado, ou tinha estado decorrendo em muito ano, mas este ano era de mudança de governo, aliás, o ano passado era de mudança de governo. E, agora, estamos assim, numa fase, assim e assim, mas pronto. Boa tarde a todos. Obrigada a todos os governadores deste coloquio, especialmente a guerra e a guerra e a clara que tem o apoio para a vida de Cabo. Muito obrigada. Vou falar sobre a situação atual do Lula de Peño. a título da insuística do Barraqueño para a súa própria língua e que se ten feito até agora. Uma apresentação para as pessoas tamén que non conhecem o Barraqueño. Barragos, Barraqueño para ser Barragos, que é uma terra de Ilejana que tem menos de 2.000 habitantes, que está situada na marra na esquerda do Rio Guadiana e que, provavelmente, desde a da media foi maioritariamente española. que, da súa situação geográfica e do seu isolamento físico respecto do poder central, criou-se ao longo dos séculos uma língua de contacto com características peculiares dentro da súa tipologia, o barranqueño. Aquela ebrante a Barraqueño também é uma pessoa que falava portuguesco e falava também outros, falavam só espanhol. Esta língua é uma neumonista que foi indivisa e o caso único da Comissão Ibérica de formação da língua comparável a esta. Pois o barranqueño é uma medida egoísta cuja estrutura se caracteriza, como já dice, por reunir traços das variedades sureñas das duas línguas românicas vizinhas. o sistema lingüístico misto porque a população de Barrancos foi mista desde as suas origens, circunstâncias a qual se sumou uma geografia muito favorável ao isolamento, já que Barrancos se introduz assim na Osaio de Portugal para a Espanha com uma flecha, com uma punha. É uma língua unicamente oral, a fala é a única expressão, portanto, isso implica sobre a grafia para qualquer língua em quanto a sua estatus e capacidade de resistência em base a outra ou várias línguas vizinhas como o português e o español. Quando as crianças prestavam a poder ir a contar nas escolas, quando as crianças que na escola cujos estudos eram impartidos por professores de língua no português descubrían que o que eles falaban não era língua padrão, que falaban no era momento, que tinham que falar e, pois, eles estavam a escrever de uma outra maneira, porque os próprios professores diziam que que não compreendiam o que eles estavam a falar. Como o conceito pode ser isso, as crianças, primeiro, umas tardes os jovens, depois os meus adultos, começaram a rejeitar a sua própria língua, o arranjei e a sentir que o que eles falaban era um mal português, não que falaban uma língua diferente, mas sim um mal português, e por isso esconder a sua fala quando chegavam a terceiros. Entendemos que a samaraguarda da sua tradicional festa dos toros, que em Portugal é muito famoso, foi o início de uma toma de consciência pública da sua especificidade de papanqueña. Isto foi o de 2002. A rejeitação teve uma importante consequência pois conseguiu que a população se reunisse em defesa da sua identidade. Assim, em 2002, surgiu uma iniciativa minoritária hoje desaparecida um movimento de um povo marranqueño e barranco português, cujo objetivo de encontrar as restrições duras que se acertar não há nada de ver. Qualquer povo tem direito a exprimir e desenvolver a sua cultura na sua língua e na sua zona de organização e a dotar-se das suas próprias estruturas políticas, educativas, de comunicação e a organização pública no marco da sua soberania. Por isso, desde os anos 90, vendo pontos e recomendações das conferências e relações no Estado de Europa, que se aprobou em Barcelona, a declarar os direitos coletivos dos povos em 1992, sempre, que se firmou em Estrasburgo, a sua frente de todas estas iniciativas. Pela sua particular situação lingüística e pela sua síntese estrutural, esta língua foi entendida e minoritária, testemunho do contato entre línguas e o idioma que há que proteger a um paro da coberta para a salvaguarda do património cultural e material da Unesco, que em 2003, dispõe que se considerem, Não, já conhece. Nesse sentido, em virtude da importância que o município adribui a sua língua, estou a falar da superestrutura, aprobou a sua classificação em 2008 como património cultural e material de interesse municipal. E no mesmo ano, acampou um projeto entre a Universidade de Évora, o Centro de Lingústica da Universidade de Lisboa e a Câmara de Barrancos sobre falas fronterizas do Oleteio e Extremadura o pacempeño en conúntico greco. No me adanho. Hasta seguir, houve uma primeira jornada sobre falas fronterizas, que deveria se levar a cabo un estudo que comprometesse a comunidade e ao mesmo tempo consolidar-se, reconhecer-se, valorar-se, como disse, além de culturas mas pequenas, estabelecer uma ortografia, um armamento, um dicionário e também recolhendo alguns testemunhos de literatura oral tradicional e outros aspectos etnográficos e musicais. Mas ficou tudo parado e nunca mais avançou. Trata suficientemente, se assim o entender o uso falante, de se valorar a língua que se encaminha para a sua desaparição, se não se traba a sua agonía porque, por exemplo, a literatura oral, o tradicionário e o vocabulário associado a âmbitos da vida rural podem estar a caminho de perder-se. Modelada ao longo dos séculos, foi uma área definida para que a gente ocorre 100 riscos devido a desaparição dos mais velhos e a imigração dos mais novos. No mês de junho passado, teve lugar em Barrancos o primeiro congresso internacional e no pequeno ponte entre línguas e culturas a qual existiu a Vera Ferreira. Nesta ocasião, fizemos entre todos o estado de Arrestano sobre os estudos sobre esta língua, o faloso das pesquisas feitas no século XX por Líder Vasconcelos, por José Vítor Adragán, pelos investigadores do Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa e por mim própria. Vimos así, mesmo no ex-congresso, outros estudos que, no ex-congresso, que se prometiam, como o xefiado pelo violista americano John Tracy Clements e tamén de jovens espanhóis como Beatriz Pijara, que os caballeros sobre canos do universo e os portugueses os moços que ia amarram. Isto é eternos gerais, isto é eternos gerais o que te adapta está feito a pedir respeito a língua e cultura barranquinos. Podemos conhecer com mais detalhe a actitude dos falantes para com as outras e a língua, graças a todos os inquéritos que se fizeram ao longo do tempo em dois momentos puntuais. Eu própria presumo em 1990 e Vítor Correia em 2014. No primeiro caso, que valorava-se o nível de prestígio, o impotético prejuízo e a possível guiaridade para, como vagamento, como português, para com o espanhol. En termos de pais, o campeño foi a pior valorada respecto do espanhol e respecto do português. Era, respecto do espanhol, era menos agradável, menos alegre, menos fácil e tinha menos vantagens. Só era valorado igualmente como o espanhol o rápido que era. Mesmo para os interesados que foram a volta de toda a pessoa, mesmo o português e o espanhol eram mais bonitos que o barranqueño. não falam dos percentais que estavam aqui porque era para o que vamos ir para frente. Portanto, parece que há máis realidade para o espanhol que para o próprio barranqueño. E sobre o português, os indivíduos, as pessoas, responderam que era uma língua difícil mas que tinha máis vantagens que o barranqueño. Portanto, achamos que há uma atitude menos positiva para a sua língua, não sei se dizem paterna, que se aumentava quando comparábamos os homens com as mulheres. As mulheres têm menos atitude positiva para a sua língua que os homens. No trabalho que fez Víctor Correia, publicado no 2017, demonstra que há o barranqueño está ser nivelado para o português, começa a ser menos falado com o português ao longo das sucessivas gerações que é o que é. O português, o que é? E despegustou o que é o barranqueño? A resposta máis detalhe é un português mal falado e sente perroia falar a sua língua perante pessoas que están nas comunidades. O que não acontece com as crianças, de facto, no congresso assim como todos os anos se está criando. De facto, quando fizemos um congresso de amostelar, as únicas pessoas que nos sentimos que falassem o barranqueño foram as crianças da escola. Porque havia professoras do ensino primário que eram o barranqueñas e daban aulas lá que foram incapazes de dizer uma palavra. Diveram que tras o benignudo da escola que contavam que contavam ou seja, como está, fizemos tal, vamos também contar um conto. São as crianças que não têm prejuízo. Portanto, parece que a comunidade prefere que a sua língua fique traduzida a um registro informal, pois escrever o barranqueño será útil apenas, dizer, porque o que notava que tocou aí. O barranqueño seria bom que se escrevese para quê? Para traduzir camões, assim... Não, não, não. Para fontes, que seja popular e lenta. Portanto, queremos codificar ou humanizar o barranqueño como destacar, como se diz? Problema. Em dados totais, os indivízo defender o barranqueño como um português com características altivas. Portanto, pensante. Que já se fala menos agora ou que há uns anos. Embora eles pensam que deve ser protegido, protegido oficialmente a nível nacional e lhes perguntou é tan importante proteger a língua como atorar a exercícia ao mesmo nível. Atorar a feria. Temos que dizer que estas perguntas as pessoas responden que nesse momento tanto a que ter ver realmente o que as pessoas pensam. Talvez não pensam o que se recolhe dos inquéritos. Acho que dá uma ideia. e dizem que só falam que falam as pessoas que são mais bellas, que mais novos não. Mas tem algumas contradicções porque eles têm enquanto a gente perguntam se quer agora que vem de fora o sentido. E falam e falam que o nosso interesse não é possível. Não é possível. Esta é a primeira vez neste congresso de junho e passado que eles dizem uma língua. Dizem que é uma língua então é uma língua. Enfim, é passando a considerar que a sua língua o barranqueño contava cinco séculos de existência deixa de ser uma língua de família, uma língua B. Eu disse que outro dia estive lá a apresentar a tradução do meu livro que diz ele existo. Dizem que se não gostam paciência. Deixa de ser uma língua de família, uma língua B, uma língua de intimidade, uma língua para as situações informais e passar a considerá-la uma língua que com textos formais, uma língua de cultura. Trata-se de fazer descompreender que o facto de que uma pessoa esteia escolarizada em português, por exemplo, não aderiu pedir de manter as características da sua língua materna, nem sentir que esta língua é inferior, rural, de falantes e de muitos. Simplesmente aceitar que é uma outra língua. Só o autoestima dos falantes e que é uma língua que é de simidade. Para já, muito boa tarde a todos. Portanto, eu rapidamente falo de várias experiências, porque a primeira experiência se trata, de facto, da companhia de teatro que se chama Hoje Cai-Lá e que nasceu no final dos anos 70 e durante os anos 80 aqui em Paris. e essa companhia de teatro foi uma companhia de teatro muito relacionada com o teatro de intervenção, com também um trabalho reivindicativo relacionado com as questões da primeira e da segunda geração de imigrantes portugueses que é em graça e sobretudo de jovens do que se chamava na altura a segunda geração aqui eu recuso absolutamente o termo de uso ou descendente portanto nunca o usarei aqui na minha fala portanto usarei sempre ou portugueses de trança ou imigrantes ou segundo ou primeira geração mas o uso do descendente que está abanindo no meu vocabular e sobretudo jovens mulheres estudantes que se importaram na universidade e que começaram uma consciencialização eu diria social política e artística aqui logo sobretudo após a eleição de François Mitterrand aqui em França portanto o presidente da república socialista na altura houve aqui muitos movimentos de revolta dos subúrbios de Paris sobretudo relacionados com a imigração do magrebino portanto aqui nos anos logo após a eleição de François Mitterrand houve aqui todo um período muito reivindicativo relacionado com a questão sobretudo dos jovens mais grandinos e portanto algo que tem a ver com o pós-colonial e que hoje ainda está mais agudizado com tudo que está em anualidade aqui em França e tudo o que está a acontecer na altura e ainda hoje eu chamarei os portugueses de França ou as pessoas do origem português aqui em França ou portugueses ainda que se restam há muitos anos não têm um comportamento muito reivindicativo não são muito visíveis no mapa não vão à rua quando aniversário são considerados como bem comportados trabalhadores em quase conversa o estereótipo relacionado com os portugueses ora nós na altura diria que como dizia o Alonso Amar pujamos a pata da poça ou seja de facto fomos logo consideradas como uma geração de jovens que não eram assimiláveis ao único que deviam responder aos acampos submissos também que há aqui nos portugueses na realidade criámos rapidamente um trabalho relacionado com o bilinguismo ou seja as duas línguas fomos a primeira companhia bilingue francês-portugues português-francês a nível internacional mas também não só o bilinguismo não era só falar português e francês era também falar com este se chama que nós chamávamos de francês que é o menos de francês ou de português que é que é que ele dizem que é que corresponde a todas as migrações mas não fazemos isso como uma forma também não só reivindicativa de certa maneira reivindicar a algo que era menos pesado que isso identificávamos aqui como estrangeiros e em português como estrangeirados ou pior como os avetos os chavados tudo que se diz e se dizia e não hoje muitas vezes se diz sobre os imigrantes portugueses mas portanto reivindicámos tudo toda essa parte quase amastradável que era considerável como não amastradável ou seja recusámos também fazer uma escolha ou seja quisermos de altura também criar um espaço que era nosso aliás a companhia chama-se de cá e lá mas não é que não é nem cá nem lá é um espaço de contato que é também um espaço estético e então ligo isto de contato e isso foi muito específico nós depois foram outras que fomos trabalhando com improviso com criação coletiva e no teatro tornou-se muito rápido porque o teatro foi uma intervenção muito forte nós até fomos agredidas várias vezes aqui após alguns espectáculos que apresentávamos mas não só mas também nós tivemos uma relação com o Instituto Português aqui mas ao mesmo tempo sempre uma relação mas nós não nos confundíamos com o Instituto Português aqui aliás às vezes quando íamos atuar certas exposições também criava algum estudo porque as pessoas consideravam que nós mostravamos coisas que não se iam mostrar só se iam mostrar o que era bonito as pessoas bem comportadas e nós mostrarmos coisas um bocado quando vou dar um e-mail por exemplo ver precisamente falar esta língua do português todo para o francês mostrar cenas em que se vê o pai que chega à casa que é pau para o rabo da esposa enfim coisas que têm a ver com o que é socialmente aceitável ou não neste caso é uma realidade que de certa maneira não se tem misturado porque como se diz na França o relacionamento é uma família e sabemos muito bem que após há um silenciamento muito comum em Portugal uma educação muito relacionada ainda também com o salazarismo e tudo isso vai levar a que nós tentemos com a nossa forma estética e também eu diria do linguagem que fala tentar revertar-se essa espécie de molde que estava eu diria não estava como se dizia a chorar sentimos a chorar e não conseguimos respirar e então de facto o teatro pelo corpo físico no palco com também um trabalho gestual muito específico mas depois também sabe-se não só para o português e o francês mas também para fazer esta mestre de línguas e de reivindicar desenvolvemos até uma linguagem ou de mãe que vai também ultrapassados a companhia muito rapidamente teve também muito sucesso aqui e a nível internacional fizemos várias questões até à escandinave vários países da Europa e tentámos também ultrapassar as questões de língua portanto também trabalhávamos portanto com a mímica e todo esse tipo de trabalho eu vou tentar mostrar-lhes umas fotos também portanto vou explicar se não torna-se um caso com desculpe desculpe vou passar aqui uma página mas não reparem está bem? foi eu não tenho isto exatamente o que eu queria mas não desculpe desculpe portanto este tipo de trabalho que era um trabalho muito gestual isto é uma peça que se chama sudexpresso sudexpresso é preciso saber que eu sempre havia sido uma pessoa de poesia e francesa e isto foi aliás no teatro comum não ficamos a atuar em Lisboa portanto com um trabalho com muita muita musiquia o rosto pintado de branco portanto como mimica não é? um trabalho também que é uma professora que é a mãe de uma aluna que portanto a professora não quer que a filha desta senhora vá para a médica porque acha que não é conveniente para a filha de uma mulher de dias individual então há todas estas cenas que são cenas muito marcadas também socialmente isto é tirado de uma cena muito curta que foi aqui sensual da televisão em França e isto após a eleição que se isto foi exatamente em 1984 e esta cena chama-se A Velha e é uma mulher de idade francesa que chega e olha para o público e diz desabar de português começa a tratar tudo com os mãos todos com que se tratam os imigrantes aqui e ela depois começa tem tanto medo das pessoas que tem um apocalíptico e morre de um pau e isto é uma cena que foi sensual da televisão aqui em Caça e portanto aqui também é uma cena que se chama A Esplanada e que é decorre de um bal e que esta senhora aqui que sou eu esta senhora aqui isto é o mundo de filha de imigrantes perto de férias e esta senhora aqui enquanto esta filha de imigrantes fala um francês perfeito ela julga que ela é francesa e fala muito bem com ela mas quando subitamente ela começa a tentar falar português e tem um espaço e esta senhora se apercebe que ela é filho de imigrantes aí o carro de certa maneira entorna-se portanto isto é uma coisa que é que é que é o trabalho mas tanto agora eu vou fazer a reteiro para trás de volta isto foi os anos de 80 eu vou passar muito rapidamente o tempo também existe 5 minutos 5 minutos então como já tens mais 5 ou 7 minutos um luz que fujo então vou só mostrar uma coisa para receber o trabalho que nós fazemos atualmente está bem portanto portanto as cenas que eu falei são nós também retomadas isto é boa porque está ofendido então não vou deixar oi 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 O que é isso? 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 . . . . . . . . . O que é isso? 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 Eu quis acabar com o que é isto, porque na realidade, aqui reconheceram os poemas do Mário de Sá Carimaneiro, não é? Dois poemas do Mário de Sá Carimaneiro, e aqui é um trabalho muito relacionado com a passagem de um líquido para o outro, não é? Com nenhum de alguns que não falam português, só que fizeram tudo em somente. Portanto, e aqui tentamos fazer o que eu expliquei no texto que enviiei, ou seja, o que é fazer um trabalho de desconexão em que pôr a voz no sentido de nos falarmos, o que leva estes minutos que são já da terceira geração, a sentirem-se perfeitamente à vontade ao passar de uma língua para a outra sem preconceitos. Portanto, muito rapidamente, acho que era a melhor maneira de mostrar o trabalho que fizemos. Boa tarde a todos. Eu também agradeço muito às organizadoras dos dois painéis o convite que me fizeram, que é um convite curioso, porque, como aliás a Vera já anunciou, talvez no contexto de um maior sobre-meofalante, especialmente, inesperado falarmos sobre comunidades que na realidade já têm alguns séculos de história e que estão em pleno frio, mas eu penso que nós podemos olhar para esta situação como uma oportunidade para olhar à distância de praticamente cinco séculos. que tipo de dinâmicas é que podem promover a preservação, a transformação, o abandono, de línguas que são transplantadas e que sobrevivem ou não em contextos minoritários e contextos necessariamente multilingues. E tudo isto é essencial para o tópico deste encontro. Eu trouxe apenas algumas ideias que vão surgindo na investigação que estou a fazer precisamente sobre o português do Sri Lanka e que estou a fazer na Universidade de Lisboa com um projeto apoiado pelo Endangered Languages Documentation Program no qual, por agora de forma muito ativa a nossa colega Pedro Ferreira, portanto temos também esta ligação. É um projeto que está a decorrer, já foi possível fazer uma recolha de parte do corpus oral que vai ser disponibilizado no final do projeto de documentação e nesse ainda há coisas a fazer, já vou mencionar algumas e no processo nós também fomos recolhendo algumas opiniões que as pessoas têm acerca da consciência que têm ou não, que nem todas têm, do deprínio da sua língua. O Refugês do Sri Lanka é uma língua crioula, falada neste país e que na Provence, como será de esperar, tem as suas raízes no século XVI e na difusão que ele em Portuguesa teve pela Ásia, como também teve na África, a partir deste momento, portanto, do início do século XVI. A difusão de um português aqui fez-se a partir da costa sudoeste da Índia, da chamada costa do Malabar, onde fica Kuxim, Kananur, Calcut, e como vêem, o Sri Lanka é esta ilha aqui e fica muito próxima. E realmente, na realidade, os primeiros estabelecimentos portugueses na Ásia foram nesta região, mas rapidamente se estenderam ao Sri Lanka a difusão da língua portuguesa na Ásia está documentada de muitas formas, está documentada não apenas no século XVI, mas, sobretudo, os seus efeitos são também reconhecíveis e documentados bastante mais tarde. E eu trouxe aqui só para perceber o papel que o português teve de língua franca nos estados postos comerciais asiáticos que tiveram algum envolvimento europeu, sobretudo, algumas descrições feitas por observadores ingleses do século XVIII e que falaram de que o português possam dizer que eles estabeleceram a mão de língua franca em todos os portugueses da Índia de grande uso para outros europeus e uma outra descrição dá outra informação interessante que os portugueses deixaram uma vestida da língua tão corrupada. É a língua que a maioria dos europeus aprendem primeiro para qualificar e, enfim, para funcionar naquele contexto. Esta dimensão da corrupção da língua é recorrente, é muito importante para nós, porque, na realidade, provavelmente o que circulava nestes contextos, para além de pessoas, naturalmente, que teriam uma competência nativa do português, pessoas que tinham provado chegar no reino e traziam essa competência. Mas o que circulava nestas redes era, provavelmente, um pigeon português de uma forma que seria vista como corrompida na altura, mas que nós podemos reconhecer na formação das línguas creiolas que ocorreram, não apenas nesta região da Ásia Regional. Tem aqui uma indicação de uma série de locais para os quais nós temos alguma indicação do uso do português ao longo do século. Normalmente este português corrompido, ou seja, um português espírita e um português creiolo. E também, como já disse há pouco, também, noutras regiões mais lentes. No serilante, neste mapa, eu produzi-o para a minha tese, não está absolutamente completo. No serilante, temos aqui a menção de quatro lugares, por delante, mais nada, tem como a Líba Ticló, mas, na realidade, houve muitos outros locais da Ilha onde esta língua teve alguma função. Atualmente, ela é reservada apenas na costa deste da Tentim, como a Líba Ticló, aqui é onde eu estou a fazer a minha documentação e nos as queremos lá. Mas é importante perceber que houve um período da história desta ilha em que o português do Sri Lanka, o creio do português do Sri Lanka teve uma difusão muito maior, numericamente, mas também geograficamente, do que é o caso atualmente. Só um fator importante é perceber que a história colonial de Ceilão, como era conhecido o Sri Lanka antes da Independência, passou por três períodos coloniais, o português, a União Portuguesa e o britânico, em sucessão e mais ou menos com um século e meio de duração cada um. Foi uma coisa mais ou menos regular até a Independência em 1948. Ou seja, vamos falar de 750 anos de uma presença mais regular e mais efetiva da União Portuguesa que depois, portanto, em meados do século XVII é quebrada de alguma forma. E a língua sobrevive, mas sobrevive em contextos em circunstâncias completamente diferentes daquelas que teriam sido durante o chamado período. Esta língua foi muito importante, como eu dizia há pouco, no Ceilão. Teve uma difusão muito mais importante naquele território do que outras línguas religiosas portuguesas tiveram em outras regiões da Ásia. E disso mesmo dá conta, por exemplo, Sebastião Dalgar, que era um padre linguista do ex, que viveu em Ceilão, escreveu um livro sobre esta língua e ele diz, em 1900, que não admiro que o período de Ceilão ocupa um lugar preeminente entre os dialetos portugueses coloniais, sejam mais conhecidos no estrangeiro. É falado como língua materna por quase todos os teoroaseanos, ou burgers, quando eles são conhecidos localmente, e aprendido por conveniências comerciais, domésticas ou religiosas por muitos europeus e nativos. Esta parte é muito interessante, possui uma literatura relativamente considerável e continua a dar à luz livros, escritos e periódicos que claramente se vê em moderados leitores. Trata-se de um dialeto culto e definido e de exuberante virtualidade, que no caso, raro no contexto dos periódicos. Efetivamente, no século XIX há uma sucessão de publicações feitas sobre ou em português de Ceilão que adestam precisamente da importância que a língua ainda tinha durante este século. E inclui, por exemplo, uma gramática, logo em minha definição, dois dicionários, aliás, há mais, eu tenho aqui três, mas ainda há mais, porque continuamos a encontrar esta informação, agora na investigação que faço, bastante literatura religiosa, traduções de textos bíblicos, inários, livros de orações e uma recolha bastante escrita de tradições orais que é muito conhecida e que já foi estudada por Peter Ingex. Portanto, era realmente, no século XIX, uma língua importante no contexto do Ceilão. Aqui tem as primeiras páginas de algumas destas fontes, dos dicionários, do Fox, portanto, de Calaway e de uma tradução do Evangelho de São Mateus em português de Ceilão. Há muito, muito mais. A situação é muito diferente, como já disse. Agora, o contexto é muito mais reduzido, muito falente, é muito mais reduzido, mas a utilização, portanto, os domínios em que a língua circula também são muito mais reduzidos. Há uma questão interessante do ponto de vista linguístico, mas também sociolinguística que eu queria trazer por aqui, acerca desta língua, que é o facto de nós termos a noção, ao olhar para a língua tal como ela existe agora, como ela é falada agora, termos a noção de que o português de Sri Lanka convergiu em direcção, com as línguas circundentes e a principal, no contexto atual, é o tábua, a um nível que os outros criolos dos asiáticos não evidenciam. E tenho também uma razão para isso. Já vou dar mais alguma informação. E Ant Smith fez bastante trabalho sobre este criolo, dos anos 70, sobretudo, fez trabalho de canto em Bateca da Loa e publicou bastante e continuou a publicar-se sobre esta língua. Tinha precisamente noção disso. Teoricamente, em termos linguísticos, era um dos pontos mais interessantes e mais desafiantes desta língua. O facto de, em muitos domínios, ser especulado a uma reprodução de estruturas do tábua no criolo atual, mas sem que isso afetasse o nível lexical. Ou seja, preservam-se as palavras de origem portuguesa, com excepções, obviamente, mas, a nível estrutural, existe um isomorfismo muito evidente. E ele chega à conclusão, que me parece correta, que extensivo e intensive by or not a lingualism in the context of language maintenance é a razão por que isto aconteceu. Apenas alguns exemplos rápidos para percebermos do que é que estou a falar. Se olharmos para como se diz eu leio dinheiro nas três línguas envolvidas, no português, no português de silenca e no tábua que se fala nessa região, vamos perceber que essas ordens em relação ao português e que aproximam o português de silenca do tábua. Eu e a linguatilha de digitar, desmola o áudio de palavras, com o verbo final, mas também temos aqui, por exemplo, a utilização de posposições, neste caso, para indicar caso que acontece nas duas línguas. em português nós não temos posições que é uma diferença aqui dentro. Outras três frases para percebermos outros domínios em que há uma relacionação forte. Neste caso, nas construções relativas e também na ausência de cópula. Em português nós veremos a pessoa que lhe requer, com o qual temos aqui a oração relativa o antecedente precede e temos que ter um elemento relativizado. Ok? No português, sei lá que é completamente diferente, o antecedente, obturso para dinheiro de entrada, sabe? Poupá-lo. O antecedente vem de poivos. Não sei se podemos ainda chamar-lhe de antecedente. De antecedente. Não existe qualquer relativizador expresso. E para além disso, é um mundo muito diferente, aqui verificamos que não existe um elemento correlativo. Pode dizer exatamente o que acontece, também metámona. Portanto, a este nível, obviamente não estamos a falar do misogorfismo a 100%, mas a muitos níveis essenciais da estrutura do ensinamento da língua. Estamos a falar de uma aproximação muito clara nestas duas línguas que o afastam do português. Para compreendermos, então, porque é que o português-selenco é especial neste domínio, eu trago aqui o resultado de dois estudos independentes, um estudo diense, e um estudo leu, no qual nós tentámos criámos uma métrica para ordenarmos os diversos feriolos iberoasiáticos de acordo com a sua aproximação fora do português ou do espanhol, no caso do chavacán, portanto, da língua lexificadora, ou da respectiva língua de adestrato, subestrato, entre as artigos locais que estão envolvidas na sua formação. As tabelas estão ordenadas de modo que notou questões que estão mais próximas do lexificador e, em baixo, são as que estão mais afastadas do lexificador, mas mais próximas do substrato. No caso de Ant Smith, ela olhou para questões que têm a ver com a ordem de palavras e eu olhei para a construção comparativa e o resultado, no que diz respeito a facilidade é exatamente o mesmo que está no fundo da tabela, é mesmo aquele que se torna mais evidente desde o processo de convergência. Para explicar isso, e tendo em conta já o que vos diz a opinião de Ant Smith, eu trago só aqui uma referência muito rápida ao estudo da Índia, portanto, num contexto semelhante, um estudo clássico que muitos conhecerão sobre a aldeia popular, onde os investigadores repararam no seguinte, existem três grupos sociais que são muito diferentes entre si, em termos não apenas socioeconómicos, mas até religiosos, portanto, em termos identitários existe uma impressão muito grande para não confundir uns grupos com os outros, cada um deles tem, cada um destes grupos tem uma língua, enfim, que está, supostamente, historicamente associada, e, no entanto, vivem em contacto muito próximo e acabam por falar, não é isso significando muito, acabam por falar todas estas línguas de uma forma estruturalmente quase idêntica entre si, ou seja, existe uma convergência entre todas as línguas específicas em algumas das outras, mas não a nível encecal, e a interpretação que os encecaladores fazem é que, realmente, isso acontece para que os grupos possam validamente continuar a dizer que falam línguas diferentes, não é? quando a realidade estruturalmente é praticamente a mesma coisa, do ponto de vista prático, isso é resolvido, mas do ponto de vista que a face exposta da língua, digamos assim, isso não era admitido por razões de identidade. E eu penso que é exatamente isso, foi exatamente isso que aconteceu com o português de Chileco, que evidencia que a sua preservação durante todos estes séculos tem que ter a ver com uma consciência identitária também relativamente forte, que impediria um shift para o TAP. Ora, agora, quanto à questão da preservação, portanto, este ponto que acabei de referir sugere que esta relação percebida entre uma língua e uma identidade particular é promotora da sua manutenção, mas, o reverso da metade é que, se essa identificação for quebrada ou se de repente essa identidade deixar de ser favorável, isso pode levar ao abandono da língua. E, num caso em particular, eu penso que terá sido mais ou menos isso que aconteceu. Historicamente havia três comunidades de fala, enfim, duas, três, que tinham o português selo do mundo, os burgers, já vamos a perceber este termo, ou seja, os euroasiáticos, sejam eles da ascendência supostamente portuguesa ou holandesa, e essa é uma das cisões que se faz dentro da comunidade, e os cafis, há fotos sem deles, que é uma história errada. atualmente, apenas os portugueses burgers capazes de leste mantêm a língua, a história dos cafis não podemos agora falar sobre ela, mas eu acho que é interessante perceber que uma das razões pelas quais ao longo do século XIX e sobretudo século XX os Dutch burgers deixaram utilizar esta língua, é porque, como se percebe por uma série de escritos dos próprios membros da comunidade, nos seus meios, enfim, o que eles tinham numa revista de circulação interna, etc., nós conseguimos perceber que há a consciência de uma cisão e de uma hierarquia muito grande entre estes dois grupos, que não é qual o que já é, os Dutch burgers acham-se realmente superiores, porque são uma comunidade mais urbana e mais clara, portanto existem contornos raciais também para a forma como estas duas secções da comunidade se tratam, é provável que esta cisão, que é mais ou menos falsa, quando nós começamos a comparar, enfim, a formação das duas comunidades portugueses, se elas não funcionadas, mas esta cisão provavelmente foi simples e identificada no inglês e que levou a uma certa rejeição do português entre os Dutch workers. Não temos tempo a ler de tudo isto, mas no resumo como vem esta citação, que é precisamente de uma das revistas da comunidade, Dutch burgers, em que eles fazem uma associação muito clara entre a aproximação, forçada na realidade, a aproximação racial entre os Dutch burgers e os holandeses, que, segundo eles, seria muito evidente para o holandês que visitassem o Sri Lanka, porque eles são muito parecidos com os holandeses em termos físicos, em termos de cultura, de costumes, etc, etc, mas é estranho que não falam holandês, muito poucos falam holandês, e, por outro lado, falariam português, o que é que torna a coisa ainda mais estranha. Isto é apresentado aqui de uma forma um pouco negativa, a língua portuguesa é associada, sobretudo, àquela comunidade menos favorecida, mais escura, e os termos renciais estão aqui, e, portanto, não faz parte da identidade de Dutch burgers, e essa é, provavelmente, uma das razões, entre outras, que poderá ter levado ao abandono por parte desta religiosidade. Dizia-vos que, neste momento, fala-se apenas em pratica lúntica como ali, o número de falantes ainda não é conhecido, mas vai ser, porque estamos a implementar um recenseamento social-investing no âmbito do projeto, portanto, saberemos em breve quais são os padrões de termos, mas, a verdade, é evidente, só mesmo visitando a comunidade e estas duas terras, é evidente que a transmissão da língua está muito, muito fragilizada. Portanto, eu posso passar aqui. Eu só queria mostrar-vos um excerto já de uma entrevista que foi feita este ano, uma das visitas do projeto de documentação, com um grupo de pessoas mais idosas que refletem sobre o futuro da sua língua e que apontam uma série de coisas que são recorrentes quando eu lhes pergunto o que é que acham vai acontecer à língua. Eles apontam, por exemplo, para o facto de não é que há muitos contextos de educação e o contexto de trabalho favorecer a realização do TAMU, mas também uma consciência de que há cada vez mais exorgenia entre a comunidade, que também não favorece a preservação. E termina com um apelo que, em termos identitários, eu acho muito interessante, de uma comunidade que já não tem realmente uma ligação evidente ou próxima com Portugal há muitos séculos, um apelo para o regresso da Portugal. Vamos ver se funciona. Então, o que você acha que vai acontecer com a língua? O que você acha? 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 Não, porque... O que você acha que I não acho que a gente, quando a gente passa, ela tem uma equipe de ter uma equipe e na transactagem. Porque a gente não tem uma equipe selvagem, eles funcionam. Quando a gente é o idade, eles falam ao meio tempo. Então, a gente, quando a gente se lembra, o que vai acontecer, então, o que vai acontecer? Eu não acho que em 10 ou 15 anos de tempo, a gente vai estar aqui. Não. Sim. Sim. Em Kalanmo, o que é a relação de responde? O que é isso? 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 Não, 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 não. Então, já vamos lá no... Tô ao meio da sítio, é? Tô ao meio da sítio. Não, às vezes... Pode, pode vir isso. Boa tarde. Mas, talvez, as pessoas não diziam isto. Eu agradeço à Clara este convite para estar aqui. Eu gostei muito da sessão e, quando comecei a ler os resumos, eu percebi que teria interesse neste bairro por razões profissionais, obviamente, mas também por razões pessoais, não é? Porque, ao ouvir estes testemunhos, eu perdi também muitas das minhas próprias experiências e, sobretudo, das minhas experiências com o português, não é? Na sua qualidade esquizofrénica. E vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. A mim parece-me, e isso é uma conversão já há algum tempo, mas eu acho que foi reiterada por aquilo que eu ouvi aqui hoje. É isso. Que, se eu tirar de umas notas, isto é a estrutura possível, não é? Desde o joelho. Mas eu acho que estas comunicações mostraram, bem, Portugueses sempre em contato com outras línguas, isso vem aqui a ver do denominador comum, portanto aqui uma língua que está em contato com outras, mas que tem com as outras línguas que os pais têm contato, nos contextos em que estão em contato com essas línguas, relações muito diferentes, muito distintas. Temos aqui, abrimos o corpo com a Josefa, que é uma história interessantíssima, porque é uma história de sucesso e é uma história redonda. Eu gostei muito, é redonda não é necessário dizer que já acabou, não é o seguinte, mas eu acho muito interessante neste testemunho que foi o regresso à escola, à escola de pré-fimária, à escola hostil, à sua identidade, ao seu bilinguismo, não é? Ou melhor dizendo, naquela altura, se calhar num bilinguismo ainda, não é? À sua língua materna e, vingança, sublime, chegando lá com um programa de educação bilingüe, que é um programa de educação bilingüe, é a situação do português como língua do domínio. Língua simbolicamente mais forte. E que, de alguma forma, condiciona a vitalidade e o perfil simbólico da língua com a qual está em contato. São histórias muito semelhantes desse ponto de vista. Depois temos a história, ou as histórias da graça, não é? Que é a história que eu conheço também bem, não em França, mas num outro contexto, no Canadá, que é o português. Até nas mesmas épocas históricas, estivemos nos anos 60, esses anos psicadélicos foram portugueses, porque era a língua do inferno e, ao mesmo tempo, era a língua hordas de imigrantes não qualificados que se espalharam pela Europa, porque era a língua do mundo sempre. Mas pelas Américas, sobretudo a do norte e a do sul e pela Europa, fundamentalmente daí. E estas eram realidades paralelas, não é? Umigrantes paralelas, não é? O português não tinha nada a ver. Era o mesmo português, mas não era o mesmo português, não é? E não tinha o mesmo valor para as pessoas nas diferentes situações. Mas era uma situação que era uma situação portuguesa contemporânea. E, portanto, temos aqui esta outra situação em que o português está em contato com outra língua, mas está numa situação, agora, também podendo imunicar-nos. Não é? O que só mostra a relatividade destas coisas. Só revela isto em muitos painelos, não é? Como isto tem a ver com os espaços, como tem a ver com as circunstâncias. E a história que o Hugo vem contar mostra isto tudo em impressão histórica, não é? Portanto, tem ideconomia, não é? Como o português começa por ter esse poder, não é? Portanto, o português começa por ter um dominador. E depois, como se transforma, como, enfim, contato com outra língua, chegava por a força de gerar um creoulo, e depois, com um creoulo, acaba por ter uma história também de fragilidade progressiva, não é? Portanto, o português está numa situação, agora precisa de ser documentado, para ter sido conseguido, mas, se calhar, tentar revitalizá-lo de outra forma. Portanto, isto foi assim. Em termos gerais, aqui, eu repeti isto, isto. Portanto, tem a ver também com a minha história do português na minha vida, que já foi tudo isto. Já foi tudo isto. E, portanto, gostei muito e foi muito interessante para mim. Agora, vamos às estratégias de sobrevivência. Quando falo de estratégias de sobrevivência, estou a pensar, obviamente, naqueles precisam de lutar para sobreviver. Portanto, estou a falar do crioulo carro verde. Estou a falar do barrancaico. Estou a falar do inglês. Estou a falar, e também estou a falar do português nos contextos em que o português também tem essa posição. Português, a verdade é que não existe uma posição. É verdade. A verdade é que isto é relativo, não é? Portanto, pode ser hoje. Hoje é uma língua e a mulher é outra. E, a mesma língua, pode estar-se em posições diferentes. Em diferentes espaços, em diferentes tempos. E eu gostei, mais uma vez, porque a José contou aqui esta história da escola, e a escola que mudava o estilo, não é? A escola é sempre mudava o estilo para as minorias, ou para as pessoas que falam línguas que não são a língua da escola, por razões que são óbvias, não é? E o que eu achei muito interessante foi a descrição da forma como ela se posicionou relativamente para estar calada, não é? Como é que era? Eu tinha aqui escrito agora não sei onde... Que não, que eu falava em entregar, e dizendo que tinha isso há daquela área… Exato, já era bom... E com esse olhar de fantasma, porque depois de uma atitude, essa mesma ideia é formada pela geração, então são nossos imigrantes, agora já não é o indivíduo que entra no violência e cai para lá, mas é a comunidade inteira, que suporte também e que não reivindica. Ele, portanto, se vai não reivindicando, vai conseguindo preservar o seu estatuto, que é, não sei, é uma atitude que pode ser vista como submissa, mas se calhar é uma atitude que não deixa de ter muito valor estratégico, chamemos-lhe assim. E, portanto, não se fica por aí. Porque, no caso da Josefa, e que não se vê por isso aqui em Barrancos, é a questão da valorização do bilinguismo. O bilinguismo foi, ou melhor, a língua linguitária tinha um valor em casa indiscutível. E é aqui que é sempre a coisa que se resolve, é em casa. Não é? A forma como as famílias e os pais consideram a língua minoritária é instrumental para isto. Quando os seus pais diziam, não vamos importar aqui a falar português porque português falas lá fora, não é? Quer dizer, aqui falamos o que falamos, não é? E a minha casa, enquanto eu fui imigrante, era exatamente essa atitude. Não entrava ali a língua inglesa porque não era o lugar da língua inglesa, foi a preservação do espaço. Não é? E a preservação do espaço num lugar que é simpolicamente e efetivamente muito, muito relevante e substituível. Não é? Quando se rejeita a língua em casa, então, assim, não há volta de facto na área que vê-se a esse. E essa identidade fica comprometida. E em situações como aquela que a Maria Vitória descreveu, e também a graça de alguma forma, o que acontece é exatamente isso. Há uma cedência do espaço, do espaço da casa, do espaço afetivo da família, não é? A outra realidade é exógena, não é? E portanto, esta história também revela, e a história que o Ludo contou a história, não é? É a história grande, é exatamente o que se retém disto. É exatamente isso. É o espaço, o espaço, a necessidade de preservação de espaços que são significativos, não é? E que são significativos. São significativos e verdadeiramente identitáveis para as pessoas poderem conviver. E para poderem conviver de uma forma positiva e produtiva, não é? Porque não há necessidade, esta autofagia, não há necessidade, não há necessidade para Cristo. E portanto, a história que a Josefa ilustra e as histórias de não preservação também ilustram, de outra forma, de outro lado, como a valorização do bilinguismo e do contacto com linhas é aquele caminho, não é? Porque ninguém se atropela, ninguém se atropela, mesmo quando as linhas minoritárias passam a escolha de instrumentos de codificação, não é? Que lhes permitem entrar nos domínios sagrados da escola, não é? Do espaço público, não é? E portanto, é isto basicamente que eu repito daqui, portanto, agradeço muito a experiência e neste momento, acho que não tenho mais nada a dizer. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos